Já estão sabendo da novidade? 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 está em casa e o Amadeu podia ter ajudado a senhora. Precisava me tirar lá de cima e fazer esse escândalo todo? Mas eu não mandei chamar você. Seu avô teve uma tontura. Eu mandei chamar seu pai porque eu... Tá, 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 tá. Ah! Se você gritar e aparecer alguém, aí é que você vai ter que explicar o que está acontecendo. E aí é que você vai perder o emprego. Portanto, não grita! Apanha sem gritar. Eu não admito ser tratado dessa maneira. A senhora está dando ouvidos ao que ela está dizendo. E o que ela está dizendo é mentira. A vítima nessa história sou eu. Eu sou o traído. Eu sou o traído. Eu sou o traído. Eu sou o traído. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.